Música Senta que lá vem a história Vai nos levar com um mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar Melhor é ser criança A dor que assada, o povo chegou Amiguinhos, é hora de brincar Somos de verão, só vou entregar A felicidade se contagiu Onde a anima já estou aqui Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta Terra é quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta Terra é quase o céu Qual a porta que você cobre? A dois Vai pra dois Cinco, quatro, três, dois Parem Espera aí Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Plutiflacto Zoom Não vai a lugar nenhum Tudo se transforma com magia E eu Vem dia o meu cãozinho Chegaria de manquinho E seria o novo astro da televisão Trate seus bichinhos com amor e parmalat Tomou? Abra a porta, mariquinha Eu não abro, não É perda, é perda, é perda E a Brasília amarela Tá de portas abertas Milo There's only you in my life No, no, no E assim nasceram as meninas superpoderosas Usando seus ultra superpoderes Dozinha, lindinha e docinho Não vai a lugar nenhum É Pelo mundo viajar Tentando encontrar Um pokémon com o meu poder Tudo transformado Tu é fantástico amigo Que bom estar contigo No nosso palão Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção Tanta criança Ela sabe Que todas elas Cabem no nosso balão Ela lembra Cruz, cruze, cruze, fiel Até quem tem mais idade Mas tem felicidade No seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Comением do meu poder Minha plate Música Música Música